E a gente viu uma coisa muito estranha andando ali dentro do balão Vai que a gente tem uma ossada Aquela moça falando que era um tesouro Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu já vou começar esse vlog dando uma volta de bicicleta Porque eu amo, vocês sabem, eu tava com saudade de andar um pouquinho de bike por aqui Então se você gosta de andar de bicicleta, já deixa aqui um comentário Eu amo andar de bicicleta E se você não sabe andar de bicicleta, comenta aqui também Não precisa ter vergonha, porque o Rebon não sabia andar de bicicleta até outro dia, gente Ele aprendeu ano passado, ou seja, dá pra você aprender ainda Mas comenta aí pra eu saber E se você quer aprender, vai lá no vídeo que a gente não rebou Que é muito fácil, é uma técnica pra adultos, é muito legal Então não precisa ter vergonha se você não sabe andar de bicicleta E é isso, é claro que assim, a gente vai andar nessas bicicletas aqui, gente Que são bicicletas que meu pai e o Luiz montaram Ou seja, elas não são tão seguras Vocês podem ver que em vários vlogs já desmontou pedal Faz uns barulhos estranhos, enfim, acontece umas coisas assim Mas como a gente vai andar aqui por perto, tá tudo certo, não tem problema nenhum Ó, tem um vídeo que esse pedal aqui caiu, sério Já aconteceu isso duas vezes, então assim, a gente anda aqui por perto Porque caso aconteça alguma coisa assim, a gente volta pra casa Mas outro dia eu tava lembrando de uma vez, faz anos já Que a gente veio pra cá andar de bicicleta na beira da praia Acho que foi em 2014 que a gente fez isso A gente alugou umas bicicletas e foi andar na ciclovia, sabe? Na ciclovia de verdade E sério, foi tão legal, eu tô doida pra fazer isso de novo Mas enquanto a gente não tá fazendo isso, a gente vai com essas bicicletas aqui Estão desmoronando, vamos dizer assim A gente tem que levar pra alguém apertar uns negócios, uns parafusos pra dar tudo certo Mas por enquanto a gente vai com elas mesmo e vai ser muito legal Vou chamar a minha mãe, partiu Chamei minha mãe, lá vai ela E agora eu Galera, a gente tava andando aqui de bicicleta E a gente viu uma coisa muito estranha andando ali dentro do balão Tinha até outras pessoas olhando Só que agora sumiu, eu acho que afundou, né? Tá vendo, mãe? Eu tô com medo de ir Minha mãe tá indo, olha só Tá andando porque tá agora? É, tá indo Gente, era uma parada muito estranha Parecia um baú gigante Para, mãe, eu tô com medo de ir pra lá Porque isso aqui é uma rampa, tá vendo? Vamos dar aquela assim pra ver se estamos pra lá Você acha que andou, mas era pesado Era um negócio muito pesado Parecia um baú gigante, gente Parecia um baú gigante De aquelas coisas de história, sabe? Tinha várias pessoas olhando aqui também pra ver o que era A gente não sabe quem jogou Mas a gente perdeu E não dá pra ter afundado, né? Porque isso aqui é raso É, não sei Acho que de repente Mas só pode ter afundado Eu acho que não, não, a gente iria ver É, não, e deve ter afundado sim Pô, mas é raso O negócio era... Parece que nem um pedaço Gente, um negócio muito estranho Parecia aquelas coisas de história de antigamente, sério Vou tentar arrumar uma foto parecida Pra tentar mostrar pra vocês Porque ficou boiando Parecia coisa de desenho Aí várias pessoas pararam pra olhar Eu pensei que alguém fosse tirar da água Mas todo mundo foi embora Porque o bagulho sumiu E a gente tava com curiosidade pra saber o que que era Vamos lá pra frente pra ver se a gente acha? Vamos Vamos lá ver Tô vendo um negócio lá Mas eu acho que é um negócio branco Parece que é um prato Sei lá, uma coisa de prato Vamos lá ver, vamos lá ver Aí, gente, olha só A gente tava lá, ó E agora a gente veio andando, andando Olhando tudo Olhando tudo E não encontrou ainda Tinha um negócio que a gente achou que fosse, né, mãe? É, mas não era Mas não era Porque o negócio era muito grande Muito grande E aí passou um moço falando que também viu Que tava procurando Mas ele também não achou Eu acho que aqui é mais fundo Ou lá também é tão fundo quanto aqui A gente não tem noção Deve ter afundado lá mesmo Gente, é muito estranho Sério Porque parece que é muito raso Não parece? Parece que é raso Que não vai dar em nada Sério Eu tô impressionada De verdade Quer ir até lá? Porque olha onde tava Lá embaixo Tava lá embaixo O negócio é tão pesado Não é possível Gente, não é possível Que foi sendo levado Olha só Nem tem tanta força O bagulho deve ter afundado lá, mãe Nem tem tanta força E já tá aqui Vamos até lá Tá, vamos lá Só de curiosidade Vamos tirar a dúvida A gente veio até aqui A gente veio até o final E eu tenho que mostrar pra vocês Que aqui tem uma tela Que ele pararia Ou seja Se ele tiver vindo pra cá Ele vai parar ali Só que eu acho que ele afundou Tinha uma outra pessoa Que também tava vendo Pra ver se encontrava Que foi muito rápido Foi esse negócio que passou E depois sumiu A gente perdeu Vou mostrar pra vocês Aqui a tela que tem, ó Tá vendo aqui, ó Tem essa tela O negócio é muito grande Jamais passaria ali Ou se ele afundou E não tem tela embaixo Aí tudo bem Ele vai passar E a gente acha que realmente afundou Tem gente Tem uma galera indo pra lá procurar Mas tipo assim Pra mim afundou Já era Não vai dar pra ver mais E o mais incrível É que a gente tava pensando assim Gente, o que será que tem dentro? Porque tava fechado Parecia um bagulho de antiguidade Parece até uma trollagem Parece que até um experimento social Que a pessoa tacou um negócio aqui E quer ver qual é o comportamento das pessoas Sabe? Eu me senti assim pelo menos E as pessoas também Porque a gente ficou pensando Pô, vamos tirar isso Vamos tirar isso Mas foi tão rápido Que não deu tempo E aí agora a gente tá curioso Porque a gente queria saber O que que tem dentro Já pensou? Parecia até um baú de tesouro Sabe? Mas provavelmente Eu não sei, cara Eu não sei A gente queria ver Teve até um moço que falou assim Pô, é até perigoso Vai que tem corpo Sei lá Deus me livre Mas sabe? Assim, parecia um negócio de antigamente Aí ele falou assim Nossa, vai Vai que a gente tem uma ossada Aí a gente falou Meu Deus, credo Parecia mais que alguém tava trolando a gente Não sei Parecia alguém Ou era um lixo, né? Porque as pessoas fazem isso também Elas tacam o lixo Num lugar que não pode jogar E dá ruim até com a chuva E tudo mais Eu acho que pode ter Eu acho na minha cabeça Que era um lixo Só que muito diferente Assim, um negócio muito E aquela moça falando que era um tesouro Tem tesouro? Mas parecia Parecia aqueles baús de tesouro Eu falei Ela falou um dia Mas ela voltou também É aquele Não, quem é que vai meter a mão também? Ah, mas as pessoas têm tesouro lá Não têm tesouro Não é possível Alguém tacou isso Tinha em casa Queria se desfazer E tacou aqui Eu acho Mas isso gerou uma curiosidade Assim, geral das pessoas E o bagulho sumiu Por isso que a gente ficou assim Tipo, caraca A gente queria ver mais um pouco Porque às vezes com movimento Poderia abrir A gente estava com essa expectativa Entendeu? Mas não abriu Enfim, gente Esse foi o auge do nosso passeio de bicicleta Foi o auge A gente está aqui mó tempão Mas desistimos A gente não encontrou Eu queria pelo menos filmar uma pontinha dele Porque depois que ele sumiu A gente ainda conseguiu ver ele Umas pontinhas E depois acabou Queria filmar pelo menos Eu só pontinho Para mostrar no vídeo Mas eu não consegui Galera, eu acabei de chegar aqui E agora minha mãe está querendo tirar uma foto de capa Que é o Pepo Dentro da banheira Comentam se vocês acham Que a gente vai conseguir tirar a foto Porque assim Eu tenho a minha dúvida A gente Minha mãe trouxe comida Né, mãe? Trouxe comida Bolinha Um monte de coisa Para ver se distraiu Porque ela quer uma foto Dentro da banheira Só o Pepo Né, Pepi? De toca, gente Tem uma toca Tem uma toca para esse cachorro Pepo, preciso que você entre aqui Vem, Pepo, vem Eu disse Ele está entrando Ele está entrando Vai, Pepo, vai Ele está indo Entra, entra Entra Olha a bolinha Ela trouxe a bolinha Entra, Pepo Na banheira Cara, será que dá para dar banheiro no Pepo aí? Você é tranquilão Eu acho que não Vai, Pepo Aqui, Pepo Tem papá Eu acho que a gente vai ter que entrar É, para ele saber que pode Vai, Pepo Eu te ajudo Vai, vai Entra aí, cara É como se fosse sofá Vai, entra Creminho dele Sabonete Vai, Pepo Sobe Será que ele está bem? Aqui Sobe Ele sabe que está com dificuldade de subir Ih, ele tem que ir embora, mãe Vem cá Aí, vai, sobe Vai, vai Eu te ajudo Vai Vai Vai, cara Vai, cara Deixa as portas Ah, ele só está comendo a comida Aí a gente começou a tirar várias fotos Tipo assim Aí, senta Aí ele sentou A gente colocou até uma toquinha nele Mano, não Ficou perfeito Sério, ficou perfeito Estou aqui preparando meu café da tarde Com o melhor pão da vida Gente, que é esse aqui Gente, eu amo esse pão Amo muito esse pão E eu vi que muita gente também gosta Que no vídeo que eu falei isso Que eu falei desse pão Muita gente comentou Então assim É uma coisa que não é só minha Entendeu? Mas enfim Hoje o Congo é ideal Porque é o melhor pão da vida Como eu falei A melhor manteiga da vida Eu também já falei dessa manteiga Lá no Instagram É o melhor queijo da vida Gente, eu amo esse queijo aqui É bem na embalagem assim Queijo Minas padrão Tipo, é um queijo Minas Diferente daquele que eu estou acostumada Enfim Eu amo isso aqui Vai ficar topo E aqui a água já está quase fervendo Para fazer o café Que é o principal, né gente? Prontinho, gente Olha só meu sanduba Já dei uma mordida Porque eu não aguentei O café está pronto Delícia Minha mãe vai tomar café comigo Ela está vindo E ela pegou até um patê aqui de atum Gente, eu amo o patê de atum também Comenta aí se vocês gostam Eu amo Eu ia comer isso e eu esqueci Porque veio esse pão Viu o queijinho Mas eu também amo Eu que fiz esse patê E tem alguém aqui Que amou os tapetes Que minha mãe comprou para a cozinha Simplesmente ele fica ali Ele deita aleatoriamente Achando que é dele O Pepe acha que é dele esse tapete Né, Pepe? Mas no caso Não é seu Mas a gente deixa você ficar aí A gente não gosta que ele fique ali Porque o fogo é bem aqui Tá vendo? Então às vezes minha mãe está cozinhando Ele quer deitar aqui E a gente não deixa Aí agora, tadinho Como a gente não está ali Aí a gente deixou Você percebe que a idade chegou Quando você faz o quê? Uma listinha de coisas Que você tem que comprar na farmácia Gente, esse dia chegou na minha vida Mas por quê? Porque eu vou explicar para vocês Como a gente está nessa época De isolamento e tudo mais A gente não está saindo, né? Então não dá para ficar indo na farmácia toda hora Porque eu era a pessoa que ia na farmácia toda hora Quando não tinha pandemia nem nada disso Como agora eu tenho que pedir Para entregar Eu tenho que juntar tudo E pedir Porque senão o frete vai ser um absurdo A gente vai pagar muito de entrega Então toda hora que eu entro no banheiro Toda hora que eu pego algum remédio Toda hora que acontece alguma coisa assim de cosmético Que eu vejo alguma coisa de farmácia Eu lembro de alguma coisa que eu tenho que comprar na farmácia E aí eu penso Ah, quando eu pedir alguma coisa na farmácia Eu tenho que comprar isso Quando eu entrar em contato com a farmácia Eu tenho que comprar aquilo E aí eu estou com medo de esquecer Então eu falei Chega! Eu vou colocar tudo num papel Eu vou deixar aqui na minha mesa Porque aí sim, no dia que eu realmente for comprar na farmácia Vai estar tudo escrito Vou mostrar minha lista para vocês Vejam a minha listinha de farmácia Remédio enxaqueca Que eu só tenho mais dois E eu preciso comprar Porque eu não vivo sem ele Eu vou tentar comprar um alicate de unha, gente Eu não tiro a cutícula Como eu já falei Mas eu tenho estudado Lido, né? Pesquisado Pesquisado é a melhor palavra Sobre unha e cutícula E estão falando que O ideal é cortar com um alicate Essas pelinhas que ficam para fora E eu corto com um cortador de unha ou tesouro Eu não sei se faz diferença Se eu encontrar um alicate legal e barato Eu vou comprar Senão eu não vou comprar, não É sabonete líquido Que eu estou pegando da minha mãe Pasta de dente E fio dental Espero não estar esquecendo nada Mas eu vou deixar essa listinha aqui Por alguns dias Vou deixar aqui, ó Enfim, por aqui Nessa bagunça mesmo Para eu ficar olhando sempre E se eu lembrar de alguma coisa Eu acrescento Ah, tem uma coisa muito importante Que eu vou acrescentar também De lembrar agora É Kinder Bueno Ai, não consegui escrever Não consegui escrever Porque eu estava segurando a câmera Mas Kinder Bueno, gente Eu quero muito comer isso Eu gosto muito Então quando eu comprar Eu vou pedir na farmácia É isso Vamos ver se eu vou lembrar De mais alguma coisa Duas horas depois E então é isso, gente Esse foi o vídeo Que eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vlog Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau